Olha, Duzinho! Ninguém imagina a falta que tu faz Mas você tem esse tom e a ficha não cai Ninguém enlouquece do jeito que tu faz Mas isso é novidade pra que Ratatatá, balançou, 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 balançou E tô nessa onda de amor Ratatatá, balançou, 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 balançou Balançou, e tô nessa onda de amor Meia noite, fui na cidade E eu saio até para te procurar Não sinto frio, mas sei na pele Que em qualquer esquina eu posso te encontrar Quando a sua boca me beija de rua Me beija que é bom Não dispensa jamais Na praia no dia que só nosso corpo jaz Mas isso é novidade pra que Ratatatá, balançou, 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 balançou Eu tô nessa onda de amor Ratatatá, balançou, 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 balançou Ratatatá, balançou, 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 balançou Ratatatatou, balançou, 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 balançou Eu tô nessa onda de amor Adão Nunes, você toca demais Isso é novidade pra quem? Obrigado, Du!